Aula 18 Glória Geral Essa é a nossa aula Poderá ir até 5 horas Segunda Guerra Mundial 1 de setembro de 1939 O início da Segunda Guerra Mundial ocorre em 1º de setembro de 1939 com a invasão da Polônia pelo exército alemão Portanto, invasão da Polônia Pela Alemanha Alemanha exigiu que a Polônia devolvesse a zona denominada Corredor Polonês e o porto de Danzig Esses haviam perdido durante a Primeira Guerra Mundial Como os poloneses se negavam fazê-lo Hitler marchou sobre o país Dois dias depois, em 3 de setembro Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha Portanto, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha Estamos usando as siglas Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha Em 3 de setembro de 1939 O conflito duraria 6 anos e só terminaria em 8 de maio de 1945 8 de maio de 1945 A estrela do fim do conflito 50 milhões 50 milhões A Alemanha descodava de muitos pontos no Tratado de Versailles E foi contrária à nova demarcação da fronteira leste Na região foi estabelecido um corredor polonês Numa faixa territorial que compreendia o porto de Danzig Esse foi cedido à Polônia para que o país tivesse uma saída para o mar No entanto, com esta concessão A Alemanha perdeu o território E acesso às matérias-primas da Ucrânia, Sibéria, Cáucaso e Romênia Depois da chegada de Adolfo Rípede ao poder A Alemanha reorientou sua economia para a guerra E as finanças do país começaram a melhorar Mesmo contrariando o Tratado de Versailles A Alemanha retomou em 1935 a produção de armas E estabeleceu o serviço militar obrigatório Hitler começou a promover uma política expansionista Com a intenção de reunir todos os povos germânicos Desta forma, anexou a Áustria em 1938 e parte da Tchecolováquia em 1939 Provocando protestos da Inglaterra e França Entretanto, o avanço nazista não foi contido De início porque as grandes potências viram em suas ações Uma forma de barrar o comunismo da União Soviética Além disso, esses países não queriam entrar em um novo conflito Depois da Primeira Guerra Mundial Hitler, por sua vez, assinou com o dirigente da União Soviética, Stalin Um pacto de não agressão por cinco anos Igualmente concordaram que se a Alemanha invadisse a Polônia A Rússia também poderia fazê-lo e dividiria o seu território A União Soviética assim contribuiu para a invasão da Polônia Com a conquista da Polônia, Inglaterra e França declararam guerra contra a Alemanha Dando início à Segunda Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1º de setembro de 1939 E terminou em 8 de maio de 1945 E em 2 de setembro no Pacífico As operações militares envolveram 72 países Entre os quais Minha Bretanha, Estados Unidos e União Soviética Combatendo Alemanha, Itália e Japão 72 países Igual Inglaterra A Líder A Líder A Alemanha A Itália A Líder A Líder E a Líder Vamos conferir se realmente ficou desse jeito mesmo. A contenda deixou 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos, 3 milhões de desaparecidos. Calcula-se que o custo total da Segunda Guerra Mundial chegou a 1 trilhão e 385 bilhões de dólares. Causa da Segunda Guerra Mundial Entre os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial está o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra, de 14 a 18. A Alemanha foi declarada a única culpada desse conflito. Teve suas forças armadas reduzidas, teve que pagar indenizações aos vencedores. Isso provocou fragilidade econômica, alta inflação e acúmulo de problemas sociais. Na década de 20 surge movimentos radicais como o nazismo, liderado por Adolfo Hitler, que conquistam parte da população. Hitler defendia o nacionalismo, a ideia de que os arianos eram a raça superior aos demais e os demais deviam ser submetidos ou eliminados, especialmente judeus, considerados culpados de todos os males. Isso se gerou o chamado holocausto, que foi assassinado em escala industrial deste povo. Portanto, ele era nacionalista, o nacionalismo e os arianos. Igualmente foram condenados e assassinados, decapitados mentais e físicos, comunistas, homossexuais, religiosos e cigandos. Fases da Segunda Guerra O conflito pode ser dividido em três fases. Vamos prestar atenção nas fases, porque é de onde saem as perguntas. As vitórias do eixo 1939 A 41 O equilíbrio das forças O equilíbrio das forças De 41 A 43 Vitória dos Aliados A 2ª Guerra Mundial se iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha, no dia 1º de setembro de 1939. No Pacífico, porém, a contenda continuaria até a capitulação do Japão, em 2 de setembro de 1945. A frente de batalha era formada pelas nações do eixo, integrada por Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Portanto, portanto, era o eixo, Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, Alemanha, Itália e Japão. O Brasil declarou guerra ao eixo em 22 de agosto de 42. Vinte e dois de oito Mil novecentos e quarenta e dois Brasil Mandou soldados para Itália em mil novecentos e quarenta e quatro Além disso, os Estados Unidos usaram a base aérea em Natal e Rio Grande Norte Portanto, em mil novecentos e quarenta e quatro Os Estados Unidos usam a base em Natal e Rio Grande do Norte Portanto, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial Os Estados Unidos usam a base em Natal e Rio Grande do Norte Primeira fase, Vitória do Eixo, de mil novecentos e quarenta e um A primeira fase da Segunda Guerra ocorreu com a invasão da Polônia pela Alemanha em mil novecentos e quarenta e nove Na tentativa de barrar as excursões do chanceler alemão Adolf Hitler Que viveu de mil novecentos e quarenta 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 e quarent a forma de salvaguardar o comércio do Asco à Suécia e marcar posição contra a Inglaterra. Para tanto, foi ocupado o porto norueguês de Narvik. Em maio de 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica. Uma vez ocupado esse país, a sopa nazista rumou à França e conseguem dominá-la. A França assina uma mistiça com a Alemanha em 14 de julho de 1940 e é dividida em duas áreas. Uma mistada pelos alemães e a outra pelo Marechel Betain, que colaborava com os nazistas. Rito e volta os seus olhos para a Inglaterra. E no dia 8 de agosto, a Alemanha bombardeou a cidade britânica com a Luftwaffe, a Força Aérea Alemanha. Embora tivesse em menor número a Força Aérea Britânica, RAS, consegue neutralizar o ataque e o governo da Inglaterra ordenou incursões em solo alemão. Esta foi a única derrota de Adolfo Rito na primeira fase da guerra e permitiu aos aliados recompor suas forças. No ano seguinte, em 1941, o exército de Rito chegou à Líbia, no norte da África, com o objetivo de conquistar o canal de Suez. Em maio desse mesmo ano, Yugoslava e Grécia foram ocupadas por tropas do Eixo. Segunda fase, Reclife de Forças, 1941-1943. Com a vitória soviética em Stalingrado, os nazistas não conquistaram mais nenhum território. O Eixo das Forças caracteriza a segunda fase da Segunda Guerra. Esta etapa se inicia em 1941 com a invasão da União Soviética pelos alemães e termina, em 1943, com a capitulação da Itália. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, hoje São Petersburgo, Moscou, Urquan e Cáucase. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e, posteriormente, seguiu para Leningrado. Quando as forças de Rito chegaram a Moscou, em dezembro de 1941, foram contidas pelo exército vermelho. Batalhas no Pacífico Paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos Estados Unidos tinham as relações estremecidas. Antes da guerra, na década de 30, o Japão invadiu a China e, em 1941, a Indochina Francesa. Como consequência, em novembro daquele ano, os Estados Unidos decretaram o embarro comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China e da Indochina. Em meio à negociação diplomática entre os Estados Unidos e Japão, este bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, e prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia Meridional e no Pacífico. Diante do ataque, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Os japoneses invadiram a Malásia Britânica, o porto de Singapura, a Birmânia, a Indonésia e as Filipinas. No meio da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong e as ilhas do Oceano Pacífico, que pertenciam à Inglaterra e aos Estados Unidos. Além disso, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Em janeiro de 1942, a ofensiva japonês resultou na conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados e o comando de uma população de 135 milhões de habitantes. Momento da virada. Derrota a Alemanha na União Soviética. O cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar ao final de 1942, quando os aliados passam a ter esse contra-ataque do eixo. A batalha de Stalingrado marca essa fase alterna do curso do conflito. O Japão sofre uma importante derrota no Pacífico, sendo impreendido de conquistar a Austrália e o Havaí. As forças britânicas e as americanas também têm esse na Líbia e Tunísia. A partir do norte da África, os aliados desembarcam na Sicília e invalem a Itália em 1943. Terceira fase. Vitória dos aliados. De 1943 a 1945. A partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra Mundial entra na terceira fase, que termina com a rendição do Japão em setembro de 1945. Na Itália, o governo de Benito Mussolini é destituído pelo rei Vito Emanuel III, em julho de 1943. No norte do país é proclamada a República de Sava, um Estado reconhecido somente pelos países do eixo. Em setembro do mesmo ano, a Itália forma um armistício com os aliados. Após esse ponto, a Itália muda de lado e declara guerra à Alemanha, em outubro de 1943. Em abril de 1945, depois de captura de forças nazistas na Itália, Mussolini tenta fugir para a Suíça, mas é detido e fuzilado pela resistência. O seco alemão se confetiza com a queda da Itália. Em paralelo, em 1944, os objetos libertaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia. Lembrando que Benito Mussolini, na Itália... Na Itália, em 1883, 1945, é destituído. Pelo rei Vitor Emanuel III. Julho de 1945, julho de 1945. O seco alemão se confetiza com a queda da Itália. Em abril de 1945, depois da captura de forças nazistas na Itália, Mussolini tenta fugir para a Suíça, mas é detido e fuzilado pela resistência. Daí a razão de sua morte. O seco alemão se confetiza com a queda da Itália. Em paralelo, em 1944, soube-se por libertar a Romênia, a Hungria e a Bulgária e a Tchecoslováquia. Em 6 de junho daquele ano, ocorre o dia D, como é chamado o desembarque do exército aliado na Normandia, França, que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. Portanto, 6 de junho, dia D. Aliados na Normandia, na França. Os aliados desembarcam na Normandia, na França. O que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. Ainda na Europa, o exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 1945. Conquista a Alemanha e derrota o terceiro rei. Em 8 de maio, o conflito termina na Europa. Portanto, fim do terceiro rei. Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e, no fim de 1944, conquistam as ilhas Machal, Carolinas, Mariana e Filipina. A Birmânia é conquistada em 1945 e a ilha de Okinawa é ocupada. Sem perspectiva de capitular, o Japão sofre a ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima e, em 9 de agosto, fazem o mesmo em Navagasar. A rendição do Japão é assinada em 2 de setembro de 1945, com fim ao conflito no Pacífico. O Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Mas antes de entrar nisso, vamos amontar aqui uma coisa importante para todos os olhos. 2 de setembro de 1945, Japão se reina. Agora, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, o Brasil se manteve neutro na guerra, mas diante do bombardeamento de navios brasileiros, o governo Getúlio Vargas declara guerra ao eixo. A participação ficou a cargo da FEB, Força Expedicionária Brasileira, formada em 9 de agosto de 1943, integrada por um contingente de 25.445 soldados, permanecendo em combate durante sete meses. Bebe, Força Expedicionária Brasileira. Força Expedicionária Brasileira. 9 de agosto de 1943, no governo Getúlio Vargas, com 25.445 homens. 7 meses, período... 3 mil soldados brasileiros foram feridos, 450 morreram. Consequências da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o mundo contemporâneo. A Alemanha não foi declarada do quadro da guerra como um conflito anterior, porém passou por um profundo processo de depuração ideológica. Os países europeus se encontravam destruídos e com sua população reduzida. Somente com a ajuda americana através do Plano Marshall foi possível a reconstrução europeia. Também foi concretizada a criação de um Fórum Internacional Organização das Nações Unidas, ONU, que seria um instrumento diplomático entre as nações para evitar a guerra. No entanto, o grande vencedor da contenda foram os Estados Unidos, que não tiveram seu território invadido, exceto Lavaí. Dessa maneira, o país não acumulava grandes perdas materiais comparadas aos países europeus. A Europa também foi dividida em dois blocos econômicos de acordo com um país que libertou a ocupação das nações. Países do leste europeu como Polônia, Ingrid e Romênia passaram a sofrer influência da União Soviética e construíram um governo de caráter socialista. Já países como França, Bélgica e Holanda se viram ocupados pelos Estados Unidos a inaugurar a época do Estado de Bem-Estar Social. O confronto entre essas duas ideologias marcou o mundo inteiro e foi conhecido como Guerra Fria. Portanto, em nossa próxima aula, vamos estar explorando os demais assuntos que demandam o conhecimento para os concursos. Então, assim, nossos próximos assuntos vamos estar explorando no conteúdo de geografia. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.